Primeiro, Deus é santo, Deus é santo, a santidade de Deus, você precisa entender, atributo é uma característica que Deus atribui a si, Deus é santo, o quê que significa ser santo? Deus é puro, Deus é impecável, não há qualquer pecado em Deus, Deus é absolutamente puro, não há mancha, não há ruga, Deus é luz, Deus é transcendente, é puro, é invulgar, é distinto de tudo e de todos, está em uma esfera tão elevada e inatingível, isso significa ser santo, a impecabilidade de Deus, Deus não peca, Deus não tem pecado, Deus é puro, santo, distinto, perfeito, e por ser santo, Abacuque 1,13, tu é tão puro de olhos, que não pode tolerar o mal… Pecado é tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus, contra a essência de Deus, então todo o pecado fere a santidade de Deus, entendeu? Tudo o que nós cometemos, todo o pecado, transgressão, iniquidade, desobediência, diretamente é pecado contra a pessoa, a santidade, a pureza de Deus, eu te disse mais uma vez, por causa da santidade, um pecadinho no Éden, afastou o homem da presença, porque ele não tolera, olha esse versículo que fala em Jó capítulo 15, ele diz, nem os céus dos céus, nem os teus santos anjos, são puros aos teus olhos, Deus é tão santo, tão puro, que nem o céu onde Ele mora, pode suportar a santidade dEle, nem os anjos que são criaturas perfeitas, magníficas, podem suportar a santidade de Deus, de tão elevada que é, de tanta pureza, de tanta perfeição, limpeza, impecabilidade, então Deus condena o pecador, porque todo o pecado fere a excelência moral de Deus, o caráter de Deus, a santidade, outro atributo, a justiça de Deus, Deus é justo, o quê que significa? Ele faz valer a justiça no universo, Ele é absolutamente justo, justo, reto e perfeito, então prestem atenção, enquanto que o pecado ofende a glória de Deus, a justiça de Deus, demanda que Ele condene o pecador, entendeu? Enquanto que a santidade, como se a santidade fosse afetada pelo pecado, e a justiça é a resposta de Deus contra o pecado, por isso que Ele tem que condenar, porque Ele é justo, presta atenção, você vai entender, aqui em Franca aparece um serial killer, o cara começa a matar, ele matou a décima terceira criança, ele gosta de violentar e depois estrangula, na décima quinta fazem uma tocaia para ele, já tem umas pistas, informações, pegam ele, ele está em uma casa a meia noite, fazendo a décima quinta vítima, ele é pego no ato, ele está quase estrangulando a décima quinta criança, polícia secreta vai e pega esse assassino, ele vai para o julgamento, ele é réu confesso, você matou as quatorze crianças? Sim. A sangue frio? Sim. Você estava tentando matar a décima quinta? Sim, eu estava. O juiz olha assim, ah, eu sou bonzinho, eu sou amoroso, pode isso aí, solta, pode soltar, não prenda ele não, presta esse juiz, se o juiz é justo, se o juiz é justo, tem que pegar o canalha que matou quatorze crianças e condená-lo à prisão perpétua,